Caio Henrique fez a pinta pra chegar na linha de fundo, levantamento, a bola perigosa! GOOOOOOOL do Fluminense! Apareceu o Johnny Gonzalez! No capricho a bola levantada pelo Caio Henrique! Saiu da marcação do Zeca, deu um tapinha a minha altura tirando a velocidade. Nada, Caio Henrique, desce o flu, dá na grande área, cruzou pra trás, no selo furou o Gonzalez! GOOOOOOOL do Fluminense! Boa bola pro Johnny Gonzalez vai fazer! GOOOOOOOL do Fluminense! Ione Gonzalez, Ione Speed Gonzalez! Ione Gonzalez será que pega, tá na grande área, na saída do goleiro a bola vai entrando! GOOOOOOOL do Fluminense! 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 O ligeirinho! Andale, Andale, Andale! Speed Gonzalez! Gilberto, aproxima-se da área, ele cruza Speed Gonzalez de cabeça! GOOOOOOOL Vem no Ferraz, vem no Ferraz, tira a Kahneman, Gonçalves dominou, bateu o golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL MÁGICO Por 12 milhões de dólares, olha o passe do Pedro, lá vem o Speed, Johnny Gonzalez bateu GOOOOOOOL Do Fluminense Fera brava, brava demais, baila, baila... Tô no chão, fez o toque, pra ele, Johnny Gonzalez lá dentro GOOOOOOOL Do Fluminense Do Speed, de biquinho, tirou do garoto, jogou a bola do cantinho do goleiro Amplia pro Fluminense e pro Speed Gonzalez, dominou, bateu, chapado lá dentro GOOOOOOOL Do Fluminense E na danzinha do Speed, hein? O rebolado do Speed Gonzalez Johnny Gonzalez, sangue frio, velocidade primeiro, posição legal GOOOOOOOL Aí o Everal, arrancou, foi pro fundo, cruzamento, Johnny Gonzalez GOOOOOOOL 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 Sobrou, furou na finalização, o Matheus Ferraz ajeitou bem o chute no canto GOOOOOOOL 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 Alan completou, emendou, Johnny lá dentro GOOOOOOOLL GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Fluminense, Johnny, vai, 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 Marcos Paulo, cruzamento para Johnny Gonzales, gol, é do Fluminense, Johnny Gonzales, o Speed Goal,